Olá sejam bem-vindos aqui é Heler Pimenta No vídeo de hoje trago-vos mais um addon para o Kodi Esta vez é o iStream Vamos já ver o que é que ele contém Mais uma vez esta é mais uma opção para substituir o Exodus ou Zen Quando entramos então aqui no addon temos aqui as várias secções temos o MyStream temos o Movies, TV Shows, iWatch Playlist, Search, Settings, Tools Extensions Installer e o acordo de uso deste addon Vamos então ver o que é que cada uma das secções contém Tenho aqui algumas delas que são específicas para o addon caso façam o registro do iStream caso contrário aqui as duas secções que iremos mais usar será aqui a dos filmes e das séries de televisão Então entrando aqui nos filmes temos aqui isto ordenado normalmente como é previsto em outros addons vamos por exemplo aqui aos mais populares ele vai primeiro procurar todos os streams disponíveis até fazer a apresentação ele vai então pesquisar as fontes possíveis apresenta-nos aqui então o que está disponível este caso é os filmes este caso é os filmes voltando atrás temos aqui a parte das séries de televisão vamos por exemplo ver também os mais populares novamente ele vai pesquisar todas as fontes disponíveis vemos aqui então o que ele nos apresenta mais uma vez se não estão ainda inscritos no canal considerem subscrever voltando então aqui atrás como disse depois temos aqui a parte do iWatch que tem a ver com a configuração em si do próprio addon podemos aqui adicionar listagens também fazer uma pesquisa tanto por filmes ou por séries de televisão aqui temos os settings do próprio addon depois vocês podem ter a oportunidade de dar uma vista de olhos mas ele conforme está funciona perfeitamente vamos então agora ver como instalar este addon para isso vamos aqui a system vamos adicionar uma nova fonte temos a file manager e a fonte que vamos instalar é http www.shunatitalk.me depois temos introduzido o caminho e mais uma vez este link estará disponível na descrição do vídeo em baixo vamos então dar aqui um nome a esta nova fonte eu chamei-lhe xfinity vamos mostrar então depois saímos vimos a system addon instalar de um fecheiro zip vimos aqui esta fonte que acabamos de adicionar vimos já repositórios e a que queremos instalar é iStream repository zip clicamos então nesta instalar a dar aqui que o repositório está adicionado e disponível então depois vimos aqui instalar de repositório vimos aqui esta nova repositório que foi adicionado que é do iStream entramos video addons e temos aqui o iStream depois só dar aqui instalar no meu caso já está instalado no vosso seria instalar espero que tenham gostado do video que tenham achado interessante e útil se ainda não subscreveram considerem subscrever aqui o canal se gostaram do video deixem o vosso comentário o vosso like sempre é importante ter o vosso feedback e já sabem nos vemos no próximo video até lá tchau 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 tchau